Eu vou começar furando assim. Porque, na verdade, o profissional é ela, né, Cirne? Eu só tô aqui... Coadjuvante. Coadjuvante, com certeza. Até porque olha o vestido dela, amor. Eu não tenho a menor chance que fosse vestido. Ela fez o irmão dela abordar os dois. Tava o Felipe Neto e o Lucas Neto num restaurante. E ela ficou em estado de choque. É o sonho, filha da vida? Tem que contar pra câmera. Gente, ela tá chorando. Você tá entendendo? A gente vai ter que promover esse encontro, Cirne. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui no canal da minha mãe. Com a minha mãe. A gente tá fazendo um vídeo aqui especial de tags. Se inscreve aqui no canal. Toca o sininho dando notificação pra você não perder nenhum vídeo. E se inscreve também no meu canal. O canal do Fivica Prats que tá aparecendo aqui embaixo. E vai começar logo o vídeo. Eba! Vamos responder tudo para eles, Fifi? Sim! Várias curiosidades? Então tá bom. Quantos anos você tem? Tenho 10. Quais canais você mais assiste? Gato Galático. Eu assisto o canal da Gisele Prats, que é muito legal. Gosto de Felipe Neto. Gosto de vários canais. Gosto de vários canais. E aqueles vídeos de boneca? É, às vezes eu assisto de boneca, que é o Mundo da Vivi, que eu gosto bastante. E desafios de slime, play toys de slime, bem legal. Você mesmo criou o seu canal ou alguém te ajudou? Eu mesma, só que eu pedi ajuda pra minha mãe. É isso mesmo. Gente, ela edita todos os vídeos dela. Coisa mais linda do mundo. Quando eu quero, eu arrumo o meu quarto, um funcionário bem legal. Pedi pra minha mãe pra ela fazer um funcionário bem bonito no meu quarto, que ela não quiser. Eu pego o meu telefone. Tem até um apoiador que bota o meu telefone lá na minha camarinha. Eu boto assim. Aí eu arrumo meus alvo fardos e começo a gravar. E eu mesma edito e posto. E fica bem legal. É isso mesmo. Você grava todos os dias? Mais ou menos. Ultimamente você tem gravado todos os dias. É, ultimamente eu tenho gravado todos os dias. Hoje mesmo eu gravei um vídeo bem legal de boneca. De boneca. Qual o seu brinquedo favorito? Eu gosto muito de slime. Gosto muito de LOL. Só que o meu brinquedo favorito mesmo de todos os planetas é assim. É o slime, é o do momento. Quanto tempo por dia você passa no YouTube? Isso aí eu tô querendo diminuir um pouco. Por que, né? No máximo uma hora. Tá ficando um pouco mais. Eu vou falar a verdade, mas eu quero diminuir isso um pouco. Gosta mais de gravar ou de assistir? Eu gosto mais de gravar. Eu acho mais legal. Qual o seu desenho favorito? Aquela Miraculous? Não, Miraculous eu não gosto mais. Não gosta mais? Você dorme tarde? Não. Não, eu não durmo 10h30, só que quando eu posso dormir tarde eu durmo tarde. Mas quando eu vou pra casa da minha prima e Gabi, eu durmo muito... A gente chega em casa tipo 3 horas da manhã. É muito tarde. Isso aí eu não tô de acordo não. Quem é seu melhor amigo? O papai, filho e irmão. Quem é seu melhor amiga? A mamãe. Ah, sei. E da escola? Da escola, guarda muito a Dominique, da Ana Clara, da Sofia Veloso, da Sofia Fiorani. De várias amigas, da Carolina, da Laura. Eu não tenho melhor amiga, eu tenho várias amigas. Super política, entendi. Você tira boas notas na escola? Quando eu posso, eu tiro. Faz o melhor que ela pode, né? É, só que quando eu peço atenção, eu não tiro nota boa. Pois é. Brincar com os amigos ou assistir vídeos no YouTube? Brincar com os amigos. Com que idade aprendeu a mexer no computador e celular? 8 anos. 8 anos eu ganhei meu iPad e eu já comecei a mexer. Isso mesmo. Eu achei bem legal. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser artista de desenho e desenhista. Artista plástica que ela fala, né? É. E também eu quero ser YouTuber, que eu já sou. Mas ser mais, sabe, que nem a mamãe. O que você gosta de fazer para se divertir com a sua família? Eu gosto de sair para brincar, para comemorar, para viajar. Gosto de fazer várias dessas coisas. Você já foi em algum encontrinho de YouTubers? Nunca fui. Precisamos providenciar isso, hein? Bom, mas se você está comigo, eu já sou YouTuber, né, Cirne? Tipo, um encontrinho, tá? E você é minha mãe. Mas aí, ué, não vale? Poxa vida. YouTubers, me convida, por favor. Qual YouTuber você gostaria de conhecer e gravar um vídeo junto? Eu sei. Qual? Fala. Lucas Neto. Mas não é um sonho, assim? Tipo, ela fica até vermelha. Eu não. Você queria muito? Gente, ela tá... Olha o olho. Ela tá quase chorando. Tipo, é o sonho, filha da vida? Tem que contar para a câmera. Sim, gente. Desde nove anos eu sou fã do Lucas Neto e eu sempre quis gravar com ele. Gente, ela tá chorando. Você tá entendendo? Porque é muito fã. Até eu acho que vou bater na porta dele para falar, pelo amor de Deus, Lucas Neto. Grava com criança. A gente vai ter que promover esse encontro, Cirne. Olha só. E qual é a dica para quem quer começar a gravar vídeos? Fica vendo o canal, que é muito importante. Mãe. Só um minutinho. Ela tem uma foto com o Lucas Neto. Porque uma vez a gente conseguiu, ela fez o irmão dela abordar os dois. Estava o Felipe Neto e o Lucas Neto num restaurante. E ela ficou em estado de choque. Aí ela parou. O Nicolas foi lá, levou ela. E ela tirou foto com o Lucas. Ficou com vergonha de pedir para o Felipe. Depois ela super se arrependeu. E aí ela começou... É porque eu sou muito fã do Felipe também, né? Agora eu tô até assistindo mais Felipe. Porque o Lucas, ele é para a menor de idade, entendeu? Ele é mais para oito, nove anos, que eu adorava. Ah, mas agora você já é uma adulta. Não, não é isso. É que eu pirava com aquele negócio. Gosto dos dois, então. Eu gosto dos meus netos, que é mais legal. O canal deles dois. E aí ela tem essa foto. No meu quarto, no espelho, assim, na frente. Que prosperidade. Precisamos, por favor, Lucas e Felipe Neto. Venham atender o pedido dessa fã fofa, maravilhosa, youtuber. Vocês inspiram. Por favor. E aí, qual é a sua dica para quem quer começar a gravar vídeos? Assistir vídeos de outras pessoas para se inspirar em alguns vídeos. Fazer textos, assim, histórias que você queira. Convidar convidados. Convidar convidados. Ter convidados, né? Chamar pessoas. Ter convidados, chamar pessoas. Fazer que nem eu faço. Pegar a câmera, gravar vídeos, assim, que você queira. Aí você edita você mesmo em vários. Aí você pesquisa programas bons para poder editar vídeos. Aí vai aparecer, né, gente? Aí é bom pra... Você entendeu? E é assim? É assim. Entendi. Você pretende ser uma youtuber famosa? Sim! Quantos inscritos, assim, você pretende ter? Meu sonho é ter uma placa, né? De um milhão de inscritos. Uma placa de um milhão de inscritos. Tá, Brasil? Tá, YouTube? É isso, hein? Quero muito. Meu sonho. Deixa o seu like, toque no cilindro. E deixa aqui o quê pra gente? Aqui embaixo nos comentários. O que vocês querem saber mais? Sobre Fefe, sobre Gigi, sobre Nicholas, ok? Beijo. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Beijo! Beijo, gente. Inscreve no canal. Beijo.